Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, abençoa de Deus! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra você que tá assistindo a noite, né? Estamos aqui, ó, saindo agora do município de Pão Jardim Maranhão, né? Vamos continuar aqui o nosso vídeo do 3TBR 316 É entre Santa Inês e Zé Doca, né? Vamos filmar também pra frente, né? Vamos ver como é que tá, mas vamos fazer por partes Beleza, galera? Nosso destino ali vai ser Maracassumé, né? Estamos saindo aqui cedinho de Pão Jardim Maranhão Ontem chegamos aqui por volta das 18h30, mais ou menos Pegamos 3TBuraco, né? Como vocês viram no vídeo passado E aí resolvemos pernoitar pro Pão Jardim mesmo, né, galera? Pão Jardim 316, né? A famosa Pará Maranhão aqui Positivo, então vamos ver como é que estão as condições agora de Pão Jardim Até o Zé Doca, né? São 36 quilômetros, né? Vamos ver o que que eles estão fazendo aqui de obra, beleza, galera? Quem tá chegando agora no canal da rodagem, não conhecia o canal da rodagem Convida você a se inscrever no canal da rodagem, né? É gratuito, é só clicar em inscrever-se Ativar o sininho de notificações aí, né? Deixa aquele like, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe que vai ser bom o conteúdo, né? Já garante logo o like aí Se você não conhecia o canal, né? Quer esperar mais um pouco Assista até o final, né? E considere se você gostar ou não, você dá o like, beleza? Ou deslike Positivo Temos produtos aqui na descrição do canal da rodagem, né? Busca-meoneiro-da-rodagem.com.br É o primeiro treinamento para motoristas do Brasil Feito por um motorista, né? Então, aproveita a promoção que tá bem baratinho Beleza? Também temos o nosso canal do podcast, né? Outro link, né? Que é o Rota 135 Podcast Beleza, meus irmãos? Vamos que vamos, vamos que vamos Muita boiadeira na cidade aqui hoje, né? Tem mais uma aqui nesse post aqui, ó Noelle aqui Tinha duas boiadeiras lá no Magnolia, lá da Razeira, né? É, sim Vamos torcer para que a estrada esteja melhor, né? Tem uns trechos ali que tava cruel Vamos sair nas 5 horas da manhã 5 e 17 aqui no relógio, né? Ainda não amanheceu A gente já tá aqui já na parte Da parte já indo aqui pra parte oeste, né? Do estado, a parte centro-oeste aqui do estado, né? Então demora um pouco mais, né? Amanhecer Mas se bem que ainda não tá no horário, né, galera? De amanhecer aqui no Maranhão, não Amanhece geralmente com a conta de 5 e meia, 5 e 40 Vai clareando ali, né? Lembrando que aqui em Bom Jardim É que é a entrada pra São João do Caru Município também que eu não conheço ainda E que eu tenho vontade de reconhecer, né? Pra tá mostrando pra vocês aí Pra galera que gosta do conteúdo dos vídeos dos municípios, né? Olha os animais aqui na beira da pista Tomar cuidado, galera Principalmente que roda pro lado da baixada, né? Mas aqui também tem, ó Olha aí, ó Tá aqui a entrada pra São João do Caru, ó Aí a placa bem, ó Bom Jardim é São João do Caru 94 quilômetros Essa estrada aqui direto Beleza? Praticamente aqui na saída aqui de Bom Jardim Caminhãozinho aqui na retaguarda, né? Um 3, 4, deixa lá pra ele passar Tudo começou ontem na ilha, né, pessoal? São Luís Ontem foi dia 11, dia dos pais Tomei aquele cafezão especial em casa, né? Com o meu guri, com a minha esposa E aí saímos devagarzinho ali, né? E adiantei viagem até Bom Jardim, né? Hoje aqui é o dia que eu vou ter que montar a unidade lá em Maracassumé Então já tô praticamente com a metade da viagem garantida, né? Tendo em vista que eu já sabia que pro lado daqui tinha buraco, né? E aí eu tinha que me adiantar Beleza? É isso aí BR-316 Um dia eu sonho também de te ver uma BR de qualidade, né? Um padrão top, né? Das BR brasileiras Mas por enquanto Olha aí, ó Que temos, né? Essa é a realidade, por enquanto, ó Deixa nos comentários aí, galera Sempre que vocês assistirem os vídeos Aqui do canal da verdade, né? Comentem aí, tá bom? Comentem aí Por que que as nossas BRs maranhenses são assim? Por que que Nós não somos vistos, né? Outros olhos, né? Com prioridade Por que que ano a ano Gestão a gestão Acontece isso aqui, tá? Ah, porque foi no governo de fulano Porque foi, não Negativo Sempre foi assim, tá? Sempre foi assim Independente de direita, esquerda Pra cima, pra baixo Sempre foi desse jeito aqui, ó Tá? Pra nós caminhoneiros não interessa, não Quem tá no poder, não A gente interessa É o que vem de resultado Olha aí Aí um pai de família Sai de casa Pra trabalhar, né? Fazer sua viagem Pra garantir o alimento Pra garantir o recurso Pra garantir o remédio Né? Pras nossas famílias E aí ele se depara Com esse tipo de estrada aqui, ó Que aumenta o cansaço O estresse Né? Ansiedade de chegar É triste, pessoal É triste Fora outros riscos, né? A insegurança, né? Risco de ser assaltado Passa devagarzinho Passa devagarzinho Vai ter que passar devagar Não tem o que fazer Né? Pedindo proteção Sempre a Deus, né? Pra Deus nos livrar Todo mal Ele vem devagar ali, ó Ele vem devagar ali, ó Vocês estão pensando que ele tá parado O caminhão não tá parado não O que tá vindo é devagarzinho também Procurando o melhor lugar pra passar Em meio Essas crateras aqui, ó Olha aqui, ó Ficou ruim pra mim agora, ó Tem que botar aqui no meio Aqui e passar devagarzinho Pra não machucar com meus pneus Ah, vem a 35 Ela é 19, 35 É um 41 Acho que vem a 35 Vem a 35 Caminhão bom Olha a buzinadinha, né? Companheira Pois é, meu povo Voltando ao assunto, né? É isso aqui que temos aqui, ó Todo ano Todo ano é isso aqui, ó Há muitos anos que eu rodo aqui, né? Na BR-316 Praticamente me criei aqui Na BR-316 Que eu sou de Zé Doca, né? Então eu viajei muito com meu pai Pro Pará Pra São Luís Quando ele já tava com os motoristas Na carreta Viajei também Com eles pra outros lugares aí Saindo daqui de Zé Doca Pro Nordeste aí Pra Bahia Pra outros cantos aí Grande Norte, Ceará, né? Na época de transportar madeira E sempre foi assim Já teve pior Acreditem que já teve pior, né? Teve períodos que Já foi bem pior Inclusive Viva uma época aí Que o Jornal Nacional Lá Com o pessoal da Globo Pedro Bial Vieram pra cá E Classificaram na época Na época de 2002 Aquelas eleições de 2001 2001 2002 2001, acho que foi Que aqui era a pior BR do Brasil Né? A 316 Na altura aqui De Santa Inês A Zé Doca É o pior trecho Teve trecho daqui Que ele andando a pé Ele conseguia andar mais rápido Que o ônibus Da caravana lá Do Jornal Nacional Muito triste, pessoal E Passaram-se quantos anos De 2001 pra cá Faço um cálculo Estamos em 2024 23 anos, né? Passaram-se 23 anos E nada mudou Nada mudou Mesmo descaso Né? E aí eu pergunto pra vocês Isso é ter respeito Pelo usuário da rodovia Pelo povo maranhense Pela população Pela classe, né? Os caminhoneiros Por todo mundo, né? Que pega a BR, né, galera? Todas as classes aí De motoristas Motoristas de ônibus De van De táxi É muito triste, viu? Nós moramos num país Tão rico, né? Cheio de recursos Pra construir isso aqui Com qualidade Pra fazer estradas De verdade, né? Mas Infelizmente Quem deveria cuidar, né? Não tem interesse Em garantir o melhor A verdade é que a maioria Não anda nessas estradas aqui Quando anda Em época de campanha, né? Essa é a verdade Não tô generalizando aqui Tá, galera? Mas A gente sabe Que infelizmente O poder público É que é responsável Por isso aqui Tá? E eu digo a vocês aqui, ó Não tem o amor Por esse povo Não brigue Não Brigue com a família Ah, aquela história Não Não Observem os resultados, tá? Observem os resultados Do seu político Da sua região Que tá fazendo de melhoria Pra sua cidade Pro seu estado Tá? Que tá contribuindo Pra cá, pro país O que que ele tá contribuindo Pra cá, pro país? Aí sim Vocês vão Vocês vão saber Se realmente O teu político É aquilo que você Fala Né? Que você Vangloria Né? Que eu acho Que é uma grande besteira A gente vangloriar Ser humano, né? O nosso ídolo É o nosso É o nosso Deus, né? Seja lá De qual religião Você for, né? Esse é o nosso Ídolo, né? É o nosso Criador E o restante É que todos Nós somos iguais Perante a lei E perante ele, né? Que somos Em mais semelhança A dele Enquanto isso Nós vamos sonhando Vamos sonhando Com dias melhores Que bons Que mais bons Se levantem, né? No poder público Na política Somente Com a força De vontade Dos bons É que um dia A gente pode ver Um cenário melhor Tá? Essa é a verdade O exemplo Tem que vir De cima pra baixo E o povo Também tem que fazer A sua parte Viu, meu povo? Vamos fazer A sua parte Esse ano É ano de eleição Já Vamos começar A votar direitinho Tá? Não adianta Não adianta O eleitor Se corromper E depois Vim querer cobrar Que meu prefeito Não tá fazendo isso Não tá fazendo aquilo Papai PPP Depois 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 Eita meu povo Meu amigo Raimundo das Poupas Meu amigo Oliveira Na cidade da BR Olha aí Meu amigo Oliveira Como é que tá O moído Hein? Olha aí Seu Augusto Como é que tá O negócio aí Como é que tá A estrada aí Comenta aí Deixa um comentário aí Nosso amigo Macedo Lá do Mato Grosso Olha aí Como é que tá A estrada aí Nosso amigo Alisson De Perosa Olha aí O moído Na 316 Agora tem um descanso Aqui pra minha coluna Ah Eduardo Eles estão em obra Tô vendo A Passos de Tartaruga A Passos de Tartaruga Mas A Esperança Aquela É a única Que morre É a última Que morre É a última Que morre Aquela Que não pode morrer A Esperança Não pode morrer Tamo nós Galera Por que que eu não fui Pela Baixada Porque pela Baixada Também tá ruim Sabe Tá ruim E lá tem remendo Demais Aqui pelo menos Segundo informações Que a gente vai confirmar Através desses vídeos Aqui É só até Zé Doca Vai até Newton Belo Por ali Que tá nesse nível Mas lá Lá é complicado Lá tem buraco Toda hora Lá eu quebro a mola Demais É estreito Tem animal Eu não gosto Eu não gosto de andar Pela EMA 014 Vou mentir pra vocês Só quando é o jeito Quando não tem Outro jeito Vamos lá Vamos lá Devagarzinho Com fé em Jesus Nós vamos enfrentando Nossa Cruz Pegar pra cá Pra esquerda Que tá aparecendo Tá bem melhor Tem um pedaço de asfalto Pois é meus amigos É desse jeito Tudo isso aqui A gente passa Quem tá na rodagem Quem tá no caminhão A galera que é das antigas aí Que já é experiente Que já tá todo mundo Acostumado com isso aqui Só que aquela história É difícil A gente se acostumar Com coisa ruim Ninguém quer Se acostumar com coisa ruim A gente é obrigado A se acostumar Com coisa ruim A gente sabe Que isso aqui Existiu Já existe há muitos anos Olha Pensa que vai melhorar Já tem duas Três crateras Aqui numa coisa Que já fizeram Há pouco tempo Entendeu Aí eu te pergunto Tem qualidade Do serviço desse Fica difícil Pessoal É tapar o sol Com a peneira Olha aí O tanto de fresa Aí O que tem que fazer Tem que buscar Pra cá Pro outro lado Na contramão Pra poder não ficar No meio Daquele tanto de É desse jeito Aqui o modelo Meu povo Essa é a nossa vida Eu gravei um módulo Agora galera Pro curso Pro curso Caminhoneiro da rodagem Pra você que tem curiosidade Sobre um dos caminhões Muito macete Muita dica Muita coisa Ainda que você não seja Motorista Mas eu indico A você que faça o curso Que acesse o curso Caminhoneiro da rodagem Que está na descrição Se você é curioso Gosta de saber Essas coisas E eu gravei O módulo agora Essa viagem Falando sobre Saúde mental Saúde mental Do caminhoneiro Principalmente Pra galera Que está começando Pra quem quer vir Pra estrada Se está preparado Se gosta Disso aqui Se gosta Disso aqui Que é a primeira Coisa O primeiro fator O principal Se você gosta Mesmo De trabalhar Com caminhão De trabalhar Com ônibus De trabalhar Viajando De trabalhar No meio do mundo O primeiro passo É esse É saber Se você tem aptidão Com isso aqui Se você gosta De encarar A estrada De encarar Os desafios Da estrada E o segundo Tópico Que eu coloquei Também Nesse módulo De saúde mental É sobre a questão De você estar Inserido Num local certo Se você está Num nicho certo Dentro do ramo Dos transportes Se você está Fazendo Puxa Que você queria Né A gente chama Né Pra você Não estar Trabalhando Com ônibus Sendo que você Gosta de caminhão Trabalhando Com caminhão Sendo que você Gosta de ônibus Trabalhando Puxando verdura Sendo que você É Não gosta Dessa Dessa correria Né Tá fazendo Por conta do dinheiro Você vai saber Então É muito importante Isso Isso é um dos fatores E sobre a saúde Em si Né Psicológica Né Saúde física E outras coisas Que Que você tem Que ter ciência Que tem que ter em mente Pra poder manter Uma saúde mental Em dias Né Pra você não cair Na pilha do inimigo Beleza Agora Deixa eu entrar Aqui no meio Pois é Então Acessem aí Acessem Cursoscamineiro Da rodagem .com.br Primeiro treinamento Para motoristas O nome do curso É o CCR Mas é um treinamento Para motoristas Em geral Em geral Beleza Tem muito módulo Lá para motoristas De carro de passeio Inclusive Muita dica Para você Motorista de carro De passeio Que tem que pegar A BR Para trabalhar Para sair De uma cidade Para outra É muito importante Pessoal O link Está aqui Na descrição Fica à vontade Aí Bora lá Bora lá Meu povo Bora lá Que ainda não amanheceu E nós ainda estamos Aqui nessa lida Estou achando Que eu vou fazer Por partes Aqui Vou fazer Até Newton Belo Tombella A Zé Doca Esse trecho Tudo aqui Pelo jeito Vai ser a noite Você está doido Bora que bora Alô meu amigo Alisson Alô meu amigo Mexicano O bicho está pegando Meu amigo Mexicano Toda vez Que passa Por aqui Nossa senhora Chega a coluna Dá dó O homem chega Chega a pegar Ele começa logo A esculhambar Meio muito de político Chega a dar dó Da coluna Que ele fala Para mim É assim mesmo Acho que do carro Também Vou pegar Vou pegar Por aqui Acho que Bem que nesse Acostamento Aqui Nós livra Segurar Olha Vamos passar Da quinta Agora Dá um acostamento Aqui Para nós andar Acho que Acabou O açúcar A doce Vamos lá Vamos nós Fazer até Neuton Neuton Bello Governador Neuton Bello Que é o antigo Chapéu de couro Que é o município Que fica Antes de Zé Doca Já Acreditem que isso Aqui já foi Bem pior No inverno Aqui teve Caminhão Que tombou Parado Por conta Dessas crateras Pegar bem Aqui no Meião Aqui galera Aqui no Meião Vai bem Geralmente na Buraqueira Não tem lei Não tem lei Viu Já tem Alguém Que quer Me passar Pela Direita O povo É meio Agunhado Sabe Aí Lá vai Lá vai Lá vai Buraqueira Buraqueira Não tem lei Você tem Que tomar Alguns cuidados Para não Se atrapalhar Atrapalhar Os outros Vamos por aqui Por essa Essa brecha Vem aqui Vem aqui Tá bom Aqui já começa A ficar perigoso Vamos sair Disso aqui Pronto Vamos para o nosso lado De novo É um bala de gato Né galera Essa é a vida Do motorista Eu pergunto a você Você está preparado Para isso? Tem paciência Tem que estar preparado Tem que ter paciência Tem que gostar Viu galera Tem que gostar Que a gente vai encontrar Isso aqui Vai ter muito lugar bom? Vai Vai ter muito lugar bonito? Vai Tá O lado bom Da vida de motorista É esse É que você vai Encontrar muito lugar bom Também Para poder compensar Essas buchas Aqui que a gente pega Tá Então nem sempre É ruim não Né Vai ter muito local bom Vai ter muito local Você vai ancorar Aí que vai ter Vai ter natureza Para você estar aproveitando Eu aprendi com Com o Claudiano Que foi um dos motoristas Que me treinou Um dos motoristas O meu pai E ele falava para mim Que vida de caminhoneiro Era um dia no céu Um dia no inferno Era um dia no céu Um dia no inferno Aí a gente foi descarregar Lá em Em Timbal do Sul No Rio Grande do Norte Aí ele falou Aqui nós estamos no céu Nós estamos no céu Aqui é a área De chalé Que nós vamos trazer madeira Para esse povo Aí construir chalé Aqui é a beira de praia Meu filho Vamos já já passear Vamos para Pipa E aí a gente foi bater Na praia de Pipa No Rio Grande do Norte No meio dos gringos Você tá doido? Top demais galera Top demais Quer dizer Passamos Fizemos um dia de turista Lá né Tivemos um dia de turista Por conta da profissão né Parar aqui Fui obrigado a parar aqui Porque tem buraco demais Passar devagar dentro do buraco Então já já chegando ali E pelo jeito Tá parecendo que Já estamos perto de Newton Belo Vamos ver se a gente faz Esse trecho aqui Em meia hora Já estamos com 26 minutos Vamos ver se a gente faz Pelo menos em meia hora Deixa eu desviar Vem aqui Aê Meu jovem Ô luz branca Menino Eita Maranhão Um dia tu muda tua cara Maranhão Meu Maranhão Que que é aquilo ali No meio da pista Impressão minha Acho que é impressão minha Pois é galera O dia do chofer A vida do chofer é assim É um dia no céu Outro dia no inferno Outro dia aqui na bucha né Como diria meu amigo Claudiano Ah tem um caminhão Estacionado ali Na beira da pista Logo que eu vi um negócio Branco De longe né Já estamos chegando 5h40 da manhã Ela está começando a clarear Começando a clarear as coisas Estamos aqui no sentido do setor noroeste Nosso Maranhão Nosso Maranhão Os cavalinhos Estavam lá no posto ontem Carreta tombou Carregado de pau Olha aí 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 O baúzão tombou Carregado de pau A madeira está toda aqui Na lateral Acho que nós vamos carregar ainda Só forro Olha forro de madeira Acho que esse cavalinho aí Que vai Esperando outra carreta Para carregar E agora Dudu Para onde tu vai Dudu É no meio mesmo Tem um carro bem aqui me atrapalhando Agora eu vou pegar aquele acostamento ali Acho que dá para nós passar Deixa eu ver Não dá não É muito estreito Eu não quero pegar aquela meia banda ali Pessoal ó Tem certo acostamento ali Que você for descer para subir Tu pode cortar o pneu Ainda mais quando ele está assim Daquele jeito ali Todo cheio de ponta Lá no curso Comandante da rodagem Tem um modo falando sobre isso aí Como você evitar De estar cortando o pneu do patrão Vamos pegar para cá agora O problema não é descer O problema é na hora de subir Está vendo as pontas deles aí As pontas Aí ficar andando em cima das pontas Comendo as pontas É isso que corre o risco Mas se você tiver peso Você andar pesadão Eu vou aqui em cima do acostamento Certinho O pneu do caminhão vai certinho Bitolado Beleza? Vai bitolado aqui O acostamento é só a conta Sobra uma besteira Uma pesteirinha para cada lado ainda Pronto Rapaz O trem esfriou agora Batei um friozinho Bão O mineiro Agora aqui não tem o que fazer nada No meião mesmo E eu vou narrando para vocês Esse descaso aqui Bebeu uma água Meu garrafo falei demais Caramba 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 Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia Todo eu tão belo e cumprido Dá uma pausa aqui Depois eu volto Já chegando lá E bora lá meu povo Tamo de volta Rapaz Parece que começou a melhorar Começou a aparecer uns remendos aqui E já perde Newton Belo Oremos Oremos Estou vendo o caminhão andando mais solto Passou por nós mais embalado Aquele velho e bom remendo Aquele velho e bom remendo Estamos preparando um cafezão ali Bora ver Bora ver Ali já tem buraco de novo Foi só para iludir Só para iludir Está amanhecendo já galera O cara vai cortando é por cima lá No sandero Vai cortando por cima o homem Começando a amanhecer Meu povo Vou pegar esse acostamento Tem aqui Que vai dar certinho O pitolado nele Afinou Estreitou Ainda dá ainda Isso aqui Tudo foi três que foram reformadas Como é que já está É aquela famosa capinha É só a capinha Você está doido Motorista Amanheceu Amanheceu Nós já estamos aqui Nessa lida Na peleja Passar para o outro lado Fiz o sino e o badalo Echei minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse Tem novembro E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz deixo de tolice Não se deixe amedrontar Foi eu quem criou a terra Enche o rio Fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Vamos pegar aqui Esse acostamento aqui Vamos ver Oh bicho cruel Buraco bem no meio Nem se iluda Vai um celtinho ali Hoje está aí galera Esse é o trecho Estou doido para chegar Em Newton Belo Para finalizar o vídeo Que está ficando longo Mas é importante Que vocês vejam Como é que está Galera esse vídeo aqui É um vídeo atualizado Agosto de 2024 Pode ser que você Assista em outra época Mas você vai lembrar Que em agosto de 2024 Estava desse modelo Em agosto de 2002 Estava desse modelo É que riba não chorar É que eu não sei o que está Então é o que está Eu acho que não tem Desconto do mundo É que eu vou fazer É que eu vou fazer Bora que dê uma brecha Pra não acelerar aqui Já olhamos a placa de Newton Belo ali Lá está a placa Newton Belo, já estamos em território De Newton Belo agora Lá está a gaiola lá na linha de manhã cedo Carregando A fazenda Deixar a região aqui do Maranhão Tem muita fazenda galera Fazenda de gado mesmo Deixa eu levantar os vidros Uma acerraçãozinha boa Rapaz, de manhã cedo Segundo informações Que o pior trecho é até Newton Belo Vamos ver se confirma Pois o sino e o padrão enchi a minha mão de carro Lá eu trabalhei também E o padre me deixou entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Foi eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Vamos lá galera Vamos lá Parece que o negócio Deu uma melhoradinha Não pareceu não Olha uns remendinhos aí Tô achando que agora Nós chegamos no Newton Belo Ai dá certo É uma melhorada agora Substancial Olha aí O que que vem de queijo Muito bom o queijo aqui O que vem de queijo O que vem de queijo O que vem de queijo Melhorou galera Melhorou bastante rapaz Pessoal muito obrigado Vocês aí que estão assistindo o vídeo Galera que tem paciência Para assistir até o final Para ver como é que é as coisas Só gratidão a vocês A vocês aqui Me incentivam A continuar gravando Esse tipo de conteúdo Me trazendo aqui Me trazendo aqui Registrando Mostrando pra vocês aí Como é que é a nossa vida Estradeira Nesse serviço aqui Nesse serviço aqui O serviço light Que é um serviço que eu rodo Eu paro Fico dois dias parado Agora imagina quem roda direto Né galera Vai doido Estamos chegando A famosa Newton Bello Governador Newton Bello Antigo chapéu de couro Estão municipal José Ramos José Ramos É José Ramos Então praticamente 45 minutos De Bom Jardim Até aqui Acredito que a gente tenha feito 16 quilômetros Mais ou menos A 20 quilômetros Já gravei um pouco De Newton Bello Tá No canal da Roda Se vocês querem pesquisar Tem vídeo de Newton Bello Inclusive por dentro da cidade Tempo que eu tava na saúde Tá aqui o portal Seja bem-vindo a governador Newton Bello Divisa Maranhão Com Pará Tá dizendo que é A 215 quilômetros Se não me engano Ali tem um lugar pra tomar café Eu vou logo para lá Pra tomar um cafezão Garantir logo Garantir logo R316 quilômetro 215 Asfalto Sorrisal Conhece asfalto Sorrisal? Tá ali o café ali Galerão Tomar um café ali Tem uma boiadeira Já parada ali Beleza? E pra você meu amigo Que tá querendo conhecer um pouquinho Do nosso curso aí Tá curioso Então realmente Trabalha nessa área Ou quer trabalhar com caminhão O link tá na descrição Beleza? Aqui desse vídeo Acesse Cuscaminhoneiros Da rodagem .com.br Beleza meu povo? Tá bem baratinho Galera Parcela em 3 vezes De R$8,78 Muito baratinho E você vai estar contribuindo aqui Com o canal da rodagem Tá bom? Aí ó Eu amo o Newton Belo Ali do outro lado Ali que vamos tomar o café Vou parar aqui atrás Dessa boiadeira aqui Beleza? Tem ali que é o café ali ó Ali ó Cafézão ali Beleza galera? Valeu viu? Tamo junto Até depois do fim Valeu Um abraço